Olá pessoal, vocês que acompanham aqui a TV Social Media, estamos aqui com a doutora Genaína Gross, ela que é ortodontista e ela vai tirar algumas dúvidas para vocês e darem espectadores. Olá doutora Genaína, doutora Genaína, quem são as pessoas que podem usar aparelho? Toda pessoa pode usar aparelho, principalmente as que têm os dentes tortos, ou quem tem problema de mastigação, ou também quem tem problemas respiratórios. Pacientes que têm problemas respiratórios precisam usar aparelho. Qual é o aparelho mais indicado para ser usado? Então é importante que você vá ao consultório para que ele avalie, peça uma documentação e indique o melhor aparelho para o seu caso. Cada caso tem uma indicação que vai adiantar o tratamento. A idade da primeira consulta aos 6 anos, é bom que aos 6 anos o paciente já vá no consultório para a gente fazer a avaliação, mas o sonho de ter dentes bonitos, hoje pela modernidade dos aparelhos, pode ser conseguido até os 70 anos. Então dos 6 aos 70 anos tem indicação de você procurar o ortodontista para ter um sorriso perfeito. E quanto tempo demora um tratamento? Depende de caso a caso, depende da gravidade de cada caso, mas geralmente entre 2 anos e 3 anos dá para terminar um tratamento ortodôntico. Para as pessoas que colocam o aparelho e passam muito tempo sem fazer a manutenção, o que pode acontecer? É indicado que o paciente que passa muito tempo sem poder fazer manutenção, ou seja, por algum motivo de viagem ou doença, que ele vá para o consultório e remova o aparelho e recoloque quando puder fazer o tratamento. Porque o aparelho na boca, ele dá dificuldade de higienizar, então a pessoa pode ter gengivite, pode ter cárie, pode ter doença periodontal. Tudo ocasionado pelo uso errado do aparelho, porque o aparelho é para ter sido feito com a alimentação. Ele só na boca de enfeite dá problema. Então é isso aí pessoal, essa é a doutora Genaina Groys, ela é especialista em ortodontia. Ela vai estar aqui com a gente na TV Social Media tirando as suas dúvidas. Então caso você tenha dúvida, você manda a sua dúvida para a gente, que a gente na próxima entrevista vamos perguntar para ela e ela vai responder e tirar todas as suas dúvidas. Então doutora, pode deixar aí sua consideração final para o pessoal que está aqui assistindo a TV Social Media. Gente, é muito importante o tratamento ortodôntico, tanto pela estética que é conseguido com o aparelho, como você ter uma boa função. Então assim, todas as dúvidas que vocês tiverem, que não têm coragem de perguntar, mandem para a gente que a gente vai ter o prazer em responder. E qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Legenda Adriana Zanotto